Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês, galera. Atrasadaço esse vídeo, tá, né? Que é o de localizações aí, mas eu resolvi trazer, galera, mesmo assim hoje, tá? Eu tô passando, galera, por um problema aqui de coluna, tá? Então não tô conseguindo ficar muito tempo sentado, só tô conseguindo ficar deitado, mano. E aí não tá dando de trazer as localizações aí de área, mas eu vou tentar fazer um esforço aí amanhã e depois pra tá trazendo as localizações, bem como as novidades. Mas lembrando que amanhã também chega aí, né, o clipe do GTA 6 aí oficial, né, o trailer do GTA 6. E a gente tá muito ansioso, então amanhã eu vou ver se eu consigo fazer aí uma cobertura, beleza? Desse evento. Então se inscreve, ativa a notificação aí, conto com o apoio de vocês aí, moçada, que estão sempre acompanhando a gente aqui, beleza? Galerinha, vamos já pra primeira localização do primeiro evento dos traficantes, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, eu vou tá, inclusive, fazendo o teleporte pra chegar mais rápido e fazer um vídeo completo direto aqui pra vocês, tá? Ó, o primeiro traficante, galerinha, você vai ter que vir aqui, tá vendo aqui esse ponto aqui, ó? Isso aqui é o Oceano Pacífico, né, aqui nesse local. Aqui desse lado aqui nós temos esses pontos aqui que é Gripsied. Ele vai tá aqui, ó, mano, tá? O primeiro traficante, ele vai tá mais precisamente bem aqui, um pouquinho antes dessa bolinha aqui. Então você pode pegar esse evento aqui da corrida aérea número 8, tá? Vou clicar aqui em iniciar serviço, vou dar um OK e vou ficar clicando com o botão de mira pra ele poder bugar aqui e me largar lá naquela localização pra eu poder chegar mais rápido, tá? Quando você chegar aqui nesse ponto, é só você clicar em sim pra cancelar o serviço e você vai ser teleportado pra lá, mano. Então nesse vídeo aqui eu vou tá fazendo sempre o teleporte, mostrando pra vocês que é fácil, tá? E vocês conseguem chegar bem rápido nas localizações. Pode ver, ó, já chegou ali, ó, aqui tá o primeiro traficante, ele vai tá nessa casa aqui, ó. For Sale, For Closure, que é essa casa aqui que tá à venda. Você tem que tomar cuidado que se você chegar naquela área vermelha ali, pode ser que dê disputa de gangue, tá? E aí você vai ter que enfrentar os caras, ó. Esse aqui é o primeiro traficante, vamos ver aqui, ele tá pagando melhor na Cox, beleza? A localização precisa dele, tá? Como eu disse, tá bem aqui ao próximo a esse bolinha aqui, aqui no Oceano Pacífico. Só você chegar aqui e pegar o teleporte essa corrida aqui. Já o segundo traficante, galera, ele tá um pouquinho mais afastado daqui, tá? Mas não tanto assim, tá? Vamos abrir aqui o mapa. Se você vier de carro, você vai ter que voltar por aqui, ou de avião, até chegar aqui neste evento aqui. Também deixa eu voltar aqui, ó, aqui, ó, tá? Aqui nós temos aqui um posto de uma loja, né, número 4, e também temos a Moon Nation. E também temos aqui este evento aqui, que é o evento de paraquedismo número 18. Então já vou iniciar o paraquedismo nível 18 ali, número 18, ficar clicando com o botão de mira. Se aparecer para você hospedar o serviço, é só você clicar em Ask para hospedar e depois ficar clicando com o botão de mira para você bugar ele e cancelar o serviço, beleza? Já chegando aqui no local, mano, você pode ver, ó, é bem rápido para você fazer esses teleportes. Aí já cheguei, já dedicaram aqui, ó, e o terceiro, o segundo traficante, né, vai estar aqui, ó, lá nesse pontinho aqui. Esse aqui é o segundo traficante. É só você chegar aqui, ó, vender seus produtos para ele, tá? Importante que você tenha os produtos, né, que você tenha os esquemas ativos e com produtos lá para você poder vender. Ó, esse aqui é o segundo, ele está pagando melhor no ácido, está pagando 2.870, o que vai dar 28.700 quando você vender todos aqui para ele, tá? Chegando aqui nesse ponto, você já vai ver no seu mapa ali, ó, já apareceu ele lá. Se você estiver um pouco longe, você pega seu carro, se você não estiver, você pode ir andando ali, tá? Ele vai estar dobrando aqui a esquina nessa rua ali atrás aqui desse açougue aqui, né, que aqui é um matadouro, abatedouro de carne, sei lá, uma coisa assim. Você vai entrar aqui atrás, ó, e aqui atrás você vai estar encontrando aqui o terceiro traficante, tá? Que é esse carinha que está bem aqui, ó, tá? Esse aqui é o terceiro traficante. Chegando aqui, você vai vender, esse aqui já está pagando melhor na meta, está pagando 18.400 em cada, mano, o que nas duas vai dar um total, vai aparecer ali, ó, 36.800, cara, é uma grana boa, né? A verdinha aqui eu tenho minhas 10, vou vender as 10 aqui também, deu... Só consegui vender 3, mano, eu não tenho as 10, só consegui, só tinha 3. E agora eu vou vender aqui o ácido também, o ácido eu consegui vender os 10, tá? Então aí deu uma graninha boa. Então esses são os três traficantes e vamos lá agora na ganvan, né, galera? A ganvan, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, abrindo aqui o mapa também, vou fazer diretão, né, como eu disse. Vou postar tanto vídeo direto. A ganvan, galera, de hoje, ela vai estar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse ponto aqui desse fliperama aqui, ó. A gente tem um fliperama aqui, tem essa oficina tuning, tá? E também temos aqui um depósito, né, se você tiver esse depósito. Mas ponto de referência também tem essa ammunition aqui, tá? Que é bem fácil, é a ammunition número 3. Eu vou pegar esse evento de corrida aqui, que é a corrida terrestre 60, vou iniciar o serviço, vou dar um OK, vou ficar clicando com o botão de mira. Esses teleportes, galera, ajudam muito quando você está em sessão pública, que você precisa ficar se locomovendo. Às vezes tem uns caras chatos que ficam te matando, com esses teleportes você vai rapidinho pro local e consegue teleportar e os caras não te pegam, né, você consegue chegar mais rápido. Bem, chegando aqui, eu já apareceu a ganvan ali no meu mapa, ali atrás. Se por um acaso você fez isso aqui e não apareceu, mano, a ganvan, opa, quase que eu fui atropelado. Não apareceu, é só você trocar de sessão, tá? Eu estou numa sessão pública, mas está uma sessão bugada, já tem vídeo aqui ensinando como você ficar em sessão solo, tá? Eu vou estar colocando no card aí pra você, se você não sabe como ficar numa sessão pública solo. Tem um vídeo que eu ensinei mostrando aqui, tá? É facinho, mano. E aqui está a ganvan. Lembrando que a ganvan muda as armas todas as quinta-feiras, certo? E na data de hoje, ela está com essas armas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. E aí na descrição também do vídeo também tem a descrição das armas. E agora que a gente já está aqui, eu vou mostrar pra vocês agora o baú do naufrágio pra gente fechar o vídeo aqui. E você já aproveita e já deixa o like aí se esse vídeo está te ajudando com as localizações. O baú do naufrágio, galera, ele vai estar aqui nessa parte de baixo aqui do mapa, bem aqui, ó. Tá? Aqui no terminal, ó. Tem o terminal aqui e tem o Burro Heights. Nessa praia aqui você vai estar encontrando. Chegando aqui nesse local, agora a gente só precisa achar o ponto certinho aqui dele, tá? O ponto dele, mano, ele está um pouco afastado. Ele está bem aqui, ó. Eu saí um pouco atrás, tá? Mas nada que não chegue lá rapidinho. Só você vir correndo, ele vai estar mais ali pra baixo. Dá de você ir correndo, ou se você conseguir chegar aqui de moto, é mais fácil. Mas o veículo normalmente ele fica lá naquela parte de cima, né? Ele não desce aqui pra praia com você naquele ponto. Quando você estiver chegando próximo do local do baú, você vai começar a escutar um barulhinho de um sino, tá? E esse sino que indica que você está bem perto do baú, mano, tá? Então ele vai estar bem por aqui, ó. Então, ó, aí você vai ver também aquele barquinho ali, ó. Tá vendo, ó? Aqui a gente está vendo aqui o barco ali, ó. Deixa eu abrir aqui a câmera, ó. Esse barco aqui, ó. O barco quebrado, tá? Então o barco está aqui. Você vai vir aqui por perto, ó. Já começa a escutar o barulho do sino. Ó, o sinozinho. Esse aqui, no caso, está embaixo da água, tá? E você vai ter que procurar aqui embaixo. Ó, bem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí só você vir aqui e coletar ele, mano. Aperta o enzinho, pronto, ó. 25 mil doletas, 2.500 de IRP. E se for o sétimo baú que você está desbloqueando, você desbloqueia o traje da fronteira. O traje da fronteira, eu já tenho ele salvo aqui. É esse aqui, ó. De Frontier. Essa aqui é a roupa do traje da fronteira que você vai estar desbloqueando. Para você pegar ele depois que você pegar o E7, é só você ir no seu guarda-roupa, tá? E equipar ele, tá? Ele vai estar salvo lá em trajes especiais. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo, moçada. Aguardo vocês amanhã aí com o lançamento do trailer do GTA VI. Se esse vídeo te ajudou, mano, deixa seu like aí. Vai desculpando qualquer coisa esses dias que eu não estou trazendo. Mas sempre que eu puder, mano, eu vou estar trazendo aqui a localização. Então, não me abandone. Deixa o like. Compartilha o vídeo aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.